Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês. Essa é a parte final sobre os filmes de recorte da CISER. Se você caiu de paraquedas nessa videoaula, lembre-se, tem a parte 1, 2, 3, 4 e 5 pra que você possa assistir, pra que você não fique perdido, tá certo? Se você já assistiu todas as videoaulas, ótimo! Então agora na sequência, você vai assistir o Eduardo mostrando todos os processos corretos pra você trabalhar com os filmes de recorte, tá certo? Você vai ver a importância de você escolher o filme correto pra que você possa estampar suas camisas, ok? Se você quiser dominar mais ainda sobre os filmes de recorte, nós temos disponível no site comunidadeweb.com.br o curso Gráfica Rápida com a Silhouette. É só você entrar no site Comunidade Web e procurar pro curso de Gráfica Rápida, onde você vai aprender realmente como fazer o recorte dos filmes de recorte, recortar a OBM, recortar Transfer Dark, como personalizar uma caixinha, topper, personalizar taça de vidro. E se você acha que sobreposição é só colocar um filme sobre outro, está enganado! Eu vou te dar um macete, né? No curso de Gráfica Rápida, de como você realmente tem que depilar e fazer a vetorização pra que você possa fazer corretamente a sobreposição. E aí você vai ver cada estampa que você vai aprender no curso Gráfica Rápida com a Silhouette, beleza? Então agora fique aí com a entrevista final, a parte prática com o Eduardo da CISER, beleza? Só que antes, solta a vinheta aí! Perfeito! Dando sequência então agora ao trabalho que a gente está fazendo aqui com o Alex na Comunidade Web, nós vamos fazer algumas transferências básicas só pra realmente explicar os diversos tipos de produtos que a gente tem em linha. Aqui nós vamos fazer um trabalho que é relativamente básico de sobreposição, só pra realmente demonstrar como a gente tem a capacidade de trabalhar dois filmes diferentes e jogar um em cima do outro. Ao mesmo tempo eu vou transferir essa etiqueta, que é um só filme, só pra mostrar que os dois processos na verdade podem ser feitos ao mesmo tempo. O tecido aqui está um pouco enrugado, etc. Normal, muito normal, com a maioria das aplicações você dá uma pré-aquecida no tecido, você tira um pouco do vapor. Como vocês estão vendo, eu não estou fazendo força pra prensar o produto, a gente precisa de muito pouca pressão no filme da CISER. Agora aqui o tecido está plano, mais fácil de trabalhar. No caso da sobreposição, a gente vetorizou a imagem pra ficar com algo maior de fundo e algo menor na face. Uma sangria, né? Uma sangria, exatamente. Então aqui a gente vai colocar o filme sobre o tecido. Conforme eu falei, aqui a gente tem um poliéster, na parte de trás você vê o filme. O concorrente é um papel. O concorrente, por exemplo, é um papel, é mais difícil de recortar, além de desgastar mais a faca. O interessante disso daqui é que grande parte dos nossos filmes, todos os filmes que tem PS no nome, esse daqui é o PS Filme, eles têm esse adesivo que te ajuda a, na verdade, montar a sua imagem no tecido pra ela não cair. Então facilita o processo de aplicação. Olhando aqui, nós vamos jogar esses dois filmes no mesmo tecido, será isso o resultado desejado. Nesse caso a gente já imprimiu, desculpe, já recortou o filme espelhado pra conseguir fazer com que ele transfira pro lado correto. Ah, importante, invertido, né? Sempre invertido. O motivo pelo qual se corta o filme espelhado é porque quando o cliente recebe o filme, o filme vem inteiro, o filme vem inteiro numa base de poliéster, o lado do adesivo tá, na verdade, na parte de trás do filme. Em função de tá na parte de trás do filme, quando você depila a imagem, o que você tá retirando é o excesso do filme e você tá deixando no poliéster, que é o que você quer transferir, somente o filme que você quer estampar. Então aqui a gente tá retirando, na verdade, contra o poliéster a face do filme, uma vez que na parte de trás dele a gente tem o adesivo. E é assim que se prepara uma amostra pra transferir. Então nesse caso, como nós vamos fazer uma sobreposição, eu só vou jogar aqui por uns 3 segundinhos, 5 segundos. Por ser o PS filme, a gente tem como depilar o poliéster tanto quente quanto frio. E se isso fosse o nosso trabalho, essa transferência, na verdade, não estaria feita, porque a gente só transferiu o material por alguns segundos. Transferindo o material por alguns segundos, o adesivo não teve tempo de realmente fixar ou fundir, vamos dizer assim, com a superfície do tecido. A gente precisa de mais tempo nessa transferência. Então aqui, quer dizer, a gente já tem uma imagem que foi depilada, foi tratada. Ela foi feita na sangria pra ser um pouco menor. A gente vai posicionar um filme... Olha como facilita aí, pessoal, ó. E pelo liner ser transparente, pelo poliéster ser transparente, é muito mais fácil. Além de que ele tem uma determinada sustentação por ter o adesivo nele. Exatamente. Depois de ter colocado essa imagem, nós vamos jogar mais 15 segundos aqui. Isso. E nesse caso, quer dizer, o que eu estava falando antes da questão do PVC e do poliuretano. Como aquele filme prateado, que não tinha nada por cima, é um poliuretano, ele não vai derreter na prensa, na verdade, a hora que a gente transferir os dois produtos. Aí depois do número correto de segundos, nós tiramos o poliéster e está aqui a tua imagem prensada. Chique. Então aqui nós temos um amarelo fluorescente sobre um laranja fluorescente e aí aqui a gente tem o PS elétrico com efeito óptico. Nossa. É um trabalho bem legal. Aqui, novamente, apesar dos dois filmes estarem transferidos um sobre o outro, o filme é feito com uma determinada espessura que o teu toque aqui ainda é zero. Impressão não precisa ser pesada, como o pessoal faz. Trabalhando sobreposição. Vamos fazer aqui um segundo trabalho. É um trabalho também de sobreposição. Nós vamos fazer sobreposição de bermite no flocado e fazer sobreposição de flocado no PS elétrico. Oh, sim. Bem bonito. Novamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar só um segundinho no tecido só para planar ele e tirar vapor. Uma vez que quisermos isso, nós vamos jogar as duas bases de filme. Uma das bases é o flocado e a outra base é o escudo do elétrico. O problema é só o time, né? Bom, aí não entra... É o nosso mercado, mas não é a minha preocupação hoje. Aqui a gente está dando só alguns segundos para fazer a adesivagem inicial. A única diferença aqui é que o PS elétrico que você remove enquanto o poliéster ainda está quente, o filme ainda está quente, e esse filme que é o flocado você tem que remover o liner frio, porque se você remove ele quente a parte de cima do filme vai sair no poliéster e a parte de baixo vai sair no adesivo. A coisa mais fácil, geralmente, para se perder temperatura quando tem que trabalhar um filme que depila a frio é ter, na verdade, um pedaço de pedra ou um árvore ou qualquer coisa perto da mesa porque você consegue perder mais temperatura mais rápido do filme e acelera o seu processo produtivo. Aqui que a gente já perdeu a temperatura a gente pode depilar o poliéster e temos as duas bases para trabalhar o filme. Sobre uma imagem a gente coloca o flocado, que é o que vai compor... Olha a facilidade, né? Essa composição, não, com certeza. E aí o fato de você estar trabalhando, na verdade, um filme que não tenha tanto tempo na transferência consegue te economizar o encolhimento do filme. Então aqui a gente vai novamente descer a prensa e em mais 12 segundos, a 15 segundos, a gente fechou a transferência. Certo. Música de edição. Terminados os 12 segundos. Os dois filmes, na verdade, a gente deve tirar um pouco mais a frio. Vamos só perder um pouco da temperatura. E sempre que tentando diminuir a temperatura do filme, se depilando o poliéster, você sempre quer jogar esse lado contra a pedra, etc., que está tirando a temperatura, porque o adesivo, na verdade, está desse lado. O adesivo não está na face do filme, ele está na parte de trás. Então sempre que trabalhando para tentar tirar a temperatura, você quer trabalhar com o tecido assim e não assim. inclusive porque nessa posição você não suja o tecido no produto que já está acabado. Aqui a gente destaca o vermit, aqui a gente destaca o flocado. Chique, cara. E temos duas maneiras diferentes de trabalhar esses filmes. Sendo que aqui a gente jogou o flocado por cima e aqui a gente utilizou o flocado como base. A produção está doida para ver, né? Mas depois. Está doida para vir aqui. Fica aí. Tudo bem, tudo bem. Vamos demonstrar agora exatamente a mesma coisa, só uma variedade diferente de filmes. Aqui a gente tem um trabalho que a gente fez com a Mimak no passado, onde recortamos o logotipo deles. Isso, na verdade, é só parte dessa imagem que a gente tem aqui da capa do disco, só para demonstrar que é um dos componentes do filme. Jogamos ele aqui também. E aqui a gente tem o foil. O único problema de realmente, vamos dizer, transferir essas três imagens na condição de trabalho que a gente está, é que o foil é um filme que precisa de muito menos temperatura para a transferência. Então, esses filmes, na verdade, que são os flocados, eles transferem a 150, enquanto o foil, que é o filme mais delicado, transfere a 130. Porém, para a propósito de demonstração, nós podemos transferir todos a 150. O problema de jogar muita temperatura num filme que não aguenta a temperatura é que você pode ter um dano da superfície do filme que é bem visível no final das contas. Eu acabei fazendo um trabalho para um evento há umas semanas atrás e eu joguei o foil sobre o brick. E apesar do trabalho ficar muito bom, eu transferi os dois filmes a 160, porque nem eu me liguei quando fazendo o processo de transferência e o foil, na verdade, deu uma derretida em cima do brick. Neste caso, não foi, e aqui a gente vai ver exatamente o mesmo problema, como... Ah! mais interessante ainda. Eu transferi... O foil para a base. É bom, né, acontecer isso aí? Com certeza. Porque as pessoas já veem. A gente esquece, ó. Esse é um problema que pode acontecer enquanto trabalhando o produto. Quer dizer, aqui eu esqueci de tirar a parte de trás, que é o que... A gente usou, na verdade, só para montar a etiqueta. E o adesivo do foil transferiu para essa parte de plástico e não, na verdade, para o tecido. Enquanto aqui, nesses dois casos, a gente vai ver que o produto transferiu para o tecido. Olha só! Tanto aqui quanto... Antes que o pessoal pergunte, a que tecido é esse? Ah, esse tecido aqui é uma sarja, ele é basicamente um algodão. Ele tem um pouco mais de estrutura, mas trabalhar ele, trabalhar um tecido, um algodão para camiseta, trabalhar um poliéster, quer dizer, os filmes vão, na verdade, a desigual em qualquer tipo de tecido. O legal do flocado é que ele tem uma textura que é realmente flocada. Ele é um filme que é extremamente agradável de toque e um grande diferencial do nosso filme é a qualidade do recorte que você consegue fazer. Esse tipo de trabalho não é em todo filme que você vai conseguir fazer, principalmente pelo filme ser um pouco mais espesso. É bem interessante. Aqui nós vamos mostrar um outro trabalho. trabalho, na verdade, é mais que um trabalho, é realmente entender como é que funciona um filme que tem a barreira ao pigmento de sublimação e como é que funciona um filme que não tem barreira. Essa tira de filme branca, PS filme, é um filme que é bem fininho, que não tem bloqueio. Aqui a gente tem o PS subli, que é um filme também bem fininho, mas ele tem bloqueio. O problema é como o pigmento aqui, como o tecido foi sublimado, ele tem uma tendência a sempre continuar migrando. Então, se a gente joga um filme branco em cima desse tecido e o filme branco não tem bloqueio, o que vai acontecer é que esta cor dessas listas por baixo do filme vão acabar, na verdade, subindo para a superfície do filme. E aí, quem entra e a pessoa está reclamando, na realidade, ela comprou o produto errado. Exatamente. Para o que ela quer fazer. Aqui a gente está fazendo um trabalho que não é bem o correto, porque só para demonstração a gente deixou a temperatura da prensa a 150. É um filme que deveria transferir a 130. Só que o que a gente quer ver, na verdade, daqui a uns segundos, é que o número 5 PS subli ele tem o bloqueio nada da cor migrou para a superfície do filme, enquanto na tira de filme branco, que é um PS filme que não tem bloqueio, a gente vai ter um problema com a sublimação. Aqui. Tem que mesmo? É. aqui você consegue ver parte das linhas do preto, quer dizer, dá para ver que aqui a cor está um pouco mais escura, aqui inclusive dá para ver um pouco do vermelho, enquanto na parte do subli você vê que o branco fica contínuo. É o blackout. Porque ele tem o blackout, exatamente. Porque ele tem o bloqueio. Ah, eu tiro na dúvida de muita gente. realmente a diferença de quando você usa um filme branco que tem bloqueio, quando ele não tem você vai ver. Como se fosse uma sombra, né? Esse problema é uma sombra, exatamente. O pessoal que trabalha com sublimação é muito... a sombra é o válido. Olha só a diferença. Isso é a grande diferença. Esse problema que a gente vê aqui nessa faixa, na verdade, vai cada vez mais intensificar uma vez que a tendência desse pigmento é sempre subir. Então, na verdade, o que a gente está fazendo com esse filme que é o PS Sub, a gente está minimizando e a gente está deixando com que esse processo que é inevitável aconteça ao longo de um período de tempo muito maior. O custo é um pouco mais alto. O custo é diferente, é claro, porque é um filme que é para uma aplicação específica. E aí, acho que é por isso que a pessoa erra. Fala, vou pegar esse aqui que é mais barato, mas aí acaba reclamando que está... Barato, saiu o caro. Exatamente, a sobreposta. Outra coisa que é muito interessante de ver é que aqui, realmente dá para ver o quanto o filme bloqueou a tinta sublimática. Que não é o que acontece com essa massa. transferência? Essa daqui é a máscara de transferência. Olha a diferença. Então, quer dizer, aqui na verdade não aconteceu nada porque o filme, a máscara estava por cima do todo o filme. Aqui, como a gente tinha uma máscara maior, dá para ver a tinta amarela que sublimou, a tinta preta, a vermelha e a marca da etiqueta anterior que é o que bloqueou ele. Nossa, que diferença. Então, isso é interessante de trabalhar com o filme de bloqueio. É isso que o pessoal está fazendo errado, cara. Está comprando o produto para uma especificação que ele achou. Com certeza. Esse é o PS Filme? Esse daqui é o PS Filme branco e o PS Subli branco. Então, ele está pegando o PS Filme que é mais barato, certo? Exatamente. Para uma aplicação e serviço que ele quer que não está nem certo. É isso que eu falo que se a gente pode entender um pouco mais da aplicação fica muito mais fácil definir que tipo de filme utilizar. Exatamente. Aqui, a gente só vai mostrar um pouco do processo basicamente de impressão digital. Quando você recebe um filme de impressão digital, ele é um filme que é branco, geralmente, ou transparente. Quando o filme é branco, você imprime o filme na face e para preparar essa imagem para transferir, você tem que, na verdade, tirar ele do poliéster que ele vem porque o adesivo está na parte de trás do filme, como qualquer tipo de filme. Uma máscara, né? Exatamente. Então, aqui, a gente tem que separar o fundo branco da imagem que foi recortada porque, senão, esse filme eventualmente vai também transferir. Olha como o Eduardo está puxando, sem delicadeza. Eu não sou delicado mesmo para isso. Não, é porque eu estou falando da qualidade mesmo. Não, isso com certeza. Eu sempre brinco que... A gente tem que depilar com muito cuidado, meu. Não sei se tem vídeo, mas no inferno pessoal seria depilar o dia inteiro. Nossa Senhora! Então, aqui, a gente já tem uma imagem que está melhor. Quer dizer, aqui a gente realmente tirou o excesso de tudo que a gente queria transferir. Agora, como o adesivo deste filme está na parte de trás, dessa parte branca tem o adesivo, essa parte branca foi a que foi impressa, você tem que tirar esse filme daqui para colocar. O problema é que pelo filme ser tão fininho e elástico, ele acaba fazendo isso. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com uma máscara de aplicação, que é muito conhecida para pessoal de comunicação visual, etc., para, na verdade, destacar esse filme deste poliéster. Olha lá. Basicamente, liberando o lado do adesivo para fazer a transferência. Então, o que a gente fez aqui foi, tinha um fundo branco e imprimiu, recortou. Com a máscara, a gente tirou o filme desta base para expor o adesivo dele. e uma hora que a gente preence o material, ele transfere. Essa máscara, pessoal, para você que participa do curso de gráfica rápida, com a silhuete, é o mesmo processo que eu utilizei com o vinil para a comunicação visual, onde você usa espátula, tudo, e a máscara de transferência. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Só não sei afirmar, né, se a máscara de transferência para a comunicação visual se vai dar certo, né? A máscara de transferência é uma coisa que é um pouquinho mais complicada. E aí a gente está falando aqui de um solvente ou látex, né? Aqui é essa daqui que eu sou o vente. Não tem nada a ver com pigmentado, pessoal. É mais como informação para vocês. Porque, geralmente, se você for terceirizar isso, o cara já vai dar para a transferência, né? Com a máscara já pronta. A questão da máscara é a seguinte, quando esse filme é feito, ele é laminado, o filme de poliuretano, na base de poliéster. Então, ele tem uma determinada força com a qual o filme foi laminado. Quer dizer, esse filme não foi laminado com tanta força, porém, se a máscara que você está utilizando não é forte o suficiente, não tem taque suficiente para levantar o filme, ela não consegue tirar isso daqui do poliéster e expor o lado dele que tem o adesivo que é o que você quer usar. É, você tem essa experiência de comunicação visual, fazer o teste. Não, isso é tranquilo. E aí as máscaras... Você tem o taque suficiente, né? É taque, é só uma questão de taque. Então, se a máscara tem um taque que é adequado, você consegue... Taque é cola, viu pessoal? Taque é cola. T-A-C-K, chama-se cola. O taque aqui, se ele for bom e não for demais, a hora que você puxar a imagem, ela vai sair sem ruga nenhuma. Ela sai fácil do papel, do poliéster. Se você joga uma máscara que tem pouco taque e ela não tem força suficiente para puxar o filme, a hora que você puxar a máscara, o filme continua aqui. Então precisa de uma máscara que tenha uma força semelhante à força que o filme está laminado no produto para quando você puxar, ela não puxar muito forte e enrogar o filme e ela não puxar muito fraco e largar o filme aqui. A questão de máscara, tem máscara no mercado? Para a pessoa que está lá no YouTube, porque no público do curso não tem, eu acho que acredito, acho que 99% acho que nem tem esse tipo de máquina, plotter, solvente, látex. Então, às vezes o público é bem maior no YouTube, a pessoa que está assistindo às vezes não conhece esse produto, trabalha só com comunicação visual e quer investir nisso, então... A máscara de comunicação visual geralmente é uma máscara acrílica, enquanto a máscara para aplicação de recorte muitas vezes é poliuretânica. Cara, pode dizer toque zero, meu. Mas é toque zero. E aí quando eu brinco a gente criou o soft e virou um toque menos um. É, menos um, é verdade. Caramba! Aqui então, uma das coisas interessantes da nossa máscara, a não ser que seja usada para um processo de sublimação, porque aí você tem o problema da tinta que migrou para a máscara, é que a máscara pode ser reutilizada diversas vezes. Então, a gente tem aqui um outro produto, uma outra etiqueta que a gente quer transferir, que é o sublim, e a gente vai utilizar a mesma máscara do pinguim para, na verdade, levantar essa etiqueta daqui. Então, outra coisa de custo-benefício, apesar da nossa máscara ser cara, você reaproveita ela. Na comunicação visual a gente já aproveita também. Exatamente. Então, a máscara é uma outra questão de custo-benefício aonde você tem que trabalhar ela para reaproveitar. A gente não recomenda reutilizar a nossa máscara para esta aplicação em específico, que é uma aplicação em poliéster sublimado, porque a hora que a gente transfere a imagem e a gente levanta e tira a máscara do filme que foi transferido, o resto da máscara sublimou conforme aconteceu aqui. E quando a máscara faz isso, você não deve reutilizar a máscara, porque a não ser que você colhe especificamente em cima disso daqui, você vai, na verdade, migrar para a superfície no filme o pigmento sublimático. E aí você tem um problema. E você não está manchando o filme por baixo, mas está manchando o filme por cima. Então, aqui a mesma coisa, estamos transferindo, o filme transfere perfeito, dá para ver, com certeza, dá para ver que não ficou nada de cor no branco, o branco continua perfeitamente branco, e aqui dá para ver o quanto o tecido migrou. Você não vai utilizar esse quando você quiser estampar em uma sublimação. Nós até podemos reutilizar e podemos fazer errado só para todo mundo ver. Aqui a gente está botando a máscara com parte da cor que já sublimou em cima do filme. Então, aqui nós estamos utilizando esse mesmo filme de impressão que tem bloqueio, só que aqui a gente reaproveitou a máscara e dá para ver que já tem uma mancha vermelha aqui, uma mancha amarela e uma mancha preta. É bem legal. É bem invisível na máscara. Até no vídeo dá para ver. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Vou jogar isso aqui de novo, sendo mais espertinho dessa vez tirando o poliéster para não transferir por cima. E aqui o que a gente vai fazer é jogar essa imagem em cima do tecido que foi sublimado para mostrar o que acontece. O que deveria acontecer? A parte branca que não tem nada da máscara da tinta que migrou vai continuar branca. Essa parte da máscara que está por vermelho vai muito provavelmente machar o filme por cima e é isso que basicamente vai acontecer. O resto da máscara que não tinha migrado porque ela não estava em cima do tecido vai migrar de novo. E novamente, a gente está trabalhando aqui a 150 graus mas esse filme transfere a 130 quer dizer quanto menos temperatura se usa na transferência menos o pigmento migra do que foi sublimado para o tecido. E aqui depois de 12 segundos 15 segundos a gente vai chegar à conclusão que nem tivemos problemas. É, mas não é o recomendado. Mas não é o recomendado. A pessoa não tem problema não chegou a transferir. Não chegou a transferir. Mas não é o correto. Na verdade não chegou a transferir mas não chegou a transferir. Mas é tipo assim aquela economia porca não é? Não, exatamente. Não, vou tentar porque... Mais uma hora vai dar problema. Porque já vindo esse problema no passado. Já dá para ver ali na transferência. Exatamente. É melhor não fazer bobagem. Aqui a gente vai fazer uma outra aplicação que são dois materiais para tecidos elásticos. Aqui a gente tem um tecido que é realmente bem esticável. Ele só estica em um sentido. A gente podia usar um tecido que estica em dois. Não tem problema nenhum. E aqui a gente vai utilizar o TS Stretch que é um filme que estica e volta. E a gente vai usar o Soft de impressão digital para tecidos claros também. que é outro filme que estica e volta. E conforme a gente falou anteriormente vários filmes vão esticar se o filme estica e não volta ele deforma. Ele não é elástico. Então aqui estamos jogando o PS Stretch e aqui nós vamos jogar o Soft. Como o Soft é um filme transparente ele é impresso espelhado para quando transferido ele transferir com a face para cima. E não precisa de transferência. não precisa de máscara. Exatamente. Os nossos filmes todos transparentes você exprime eles espelhados e não precisa de máscara. Nós temos um outro filme que chama Grilos. que se chama Easy Transfer. E o Easy Transfer é o único filme que consegue trabalhar hoje para esse tipo de aplicação sem máscara. Então é o que é bem interessante bem revolucionário. Então aqui removemos o PS Stretch e aqui o Soft. Nossa, cara. E o Soft como eu falei Impregnou no tecido. É o tecido menor. São 30 micras é o filme mais fino do mundo. É o que você falou lá. É o menos um O filme mais fino do mundo o filme é completamente elástico então ele na verdade não quebra. São outros dois filmes que também resistem temperatura. Então voltando àquele processo de não, não, não. Passou o ferro. O que aconteceu? O que aconteceu? O filme não gruda na prensa Olha aí, não grudou. E continua no estado perfeito. É verdade. E os dois filmes na verdade são filmes 100% elásticos. Se você estica muito isso você vai eventualmente rasgar o tecido mas você não rasga o filme. Isso aí é para a minha irmã que acho que trabalha com moda fitness. Está lá em Fortaleza. E você joga ele de novo. Aqui o problema dele voltar ao normal está muito mais ligado ao tecido não conseguir voltar ao normal do que o filme não conseguir voltar ao normal. Porque o filme na verdade não tem a elasticidade que ele precisa para voltar. E aqui essa marcação toda que a gente está sendo é porque o tecido por baixo está na verdade já desgastando. Está desgastando. É. Pior que é mesmo. É isso. E aqui novamente estica, estica, estica. Olha. Sem problema. Estica. Ele expande mas não dá aquela trincada como a gente vê num dark. De jeito nenhum. Ele está acompanhando o tecido. A trama do tecido. Ele sempre vai acompanhar o tecido. e na hora que ele volta fica muito bom. E a ideia é que ele realmente volta com produto bom. Olha, o pessoal de serigrafia vai me desculpar. Eu defendo os dois lados. Mas não é por nada não. Olha a diferença. É claro que a serigrafia o cara vai defender o lado dele também. Eu acho que serigrafia ainda é válido. É válido. É válido para determinados trabalhos. Mas é que muita gente reclama nos grupos de serigrafia que a Sine começou com o negócio de serigrafia a gente vê aqueles carrossel enormes e hoje não tem mais. Mas claro, o mercado evoluiu. Evoluiu. A coisa muda. O que é muito interessante disso daqui quer dizer em comparação vamos dizer ao processo de serigrafia é que se na serigrafia você quisesse pegar esse cavalo que é o que foi feito aqui e quisesse diminuir isso 10, 15% você ia ter que cortar outra tela para fazer o cavalo. enquanto trabalhando com o computador a gente pega esse cavalo modifica em 50 vezes a imagem e faz as 50 cortadas diferentes sem ter esse trabalho sem ter esse custo adicional. Então é a flexibilidade vamos dizer de trabalhar diversos tipos de acabamento diversos tipos de produtos com um sistema que é fácil no final de contas. Esse aqui pode fazer alguma coisa por cima também? O 3D Tecno na verdade a gente já jogou até impressão digital em cima dele. Nossa! É bem complicadinho de trabalhar porque você está expandindo o produto mas é possível trabalhar. É um trabalho bem artesanal e bem... Artesanal e fazer teste pessoal. Sim, sim. Chique, cara. Gostei muito. E aqui realmente mostrando tudo que dá para fazer com os diversos tipos de filme são trabalhos muito bonitos por mais que tivéssemos utilizado esses tecidos pode-se colocar em qualquer tipo de tecido e novamente a linha é realmente diferenciada. Nossa! Quer dizer isso daqui quando a gente lançou no mercado nem o fabricante de máquina sabia se era impressão direta ou se era tipo de transferência. Pois é. Dá para falar que é uma sublimação. Dá para falar que é basicamente uma sublimação no algodão isso. E aqui novamente a tecnologia por trás do filme quer dizer o motivo pelo qual as coisas não custam necessariamente tudo igual no mercado quer dizer porque uma matéria que não custa mais que outra é porque existe um diferencial técnico no que a gente faz. o que eu costumo falar para as pessoas é identificar os termos corretos como a gente falou vinil com filmes de recorte isso não é isso não é sublimação a gente pode falar que é uma estamparia você trabalha com estamparia sublimação é tinta sublimática sublimação é tinta sublimática e é papel aqui a gente está trabalhando com estamparia são dois processos diferentes mais alguma coisa senhor? É isso nossa chique demais obrigado agradeço a todos a baixinha ali ficou doida hein não já falei vou comprar o estoque o lote inteiro é legal né muito caramba e ela está mexendo agora com a silhuete porque ela briga comigo e eu não ensino ela falei meu os alunos estão estudando online você vai estudar online também tá tudo gravadinho lá e ela aprendeu direitinho ela faz umas coisas bem diferentes de caixinha saiu fora da caixa mesmo não mas você tem que sair mesmo e é o que eu falei que se eu tivesse uma impressora 3D uma BN20 uma silhuete não saia de casa não saia mesmo não é piada eu ia criar o dia inteiro alguma coisa diferente dá pra fazer tudo naquela máquina tudo e não é a máquina que eu claro que eu adoraria ter uma Mimaki grandona mas pô a silhuete quebra um galho não tem igual é muita coisa de todos os filmes que a gente tem ela não corta um filme é ridículo as amostras todas a gente faz muito mais fácil na silhuete do que na Mimaki além de que a silhuete você não perde nada de área de filme pra recortar porque ela trabalha aquela base inteira essas plotter tem uma perca o rapaz lá da sim a gente foi lá como a gente chama o Rodrigo da transfer ele falou nossa tem uma perda legal você compra lá um negócio de 60 centímetros e tá usando 54 centímetros e a dinha não é nada é 10% 10% eu não adiantaria porque eu retenho de aproveitar essa aí é a dona dos retalhos a Bárbara não joga nada nada fora de retalho lá na empresa porque ela bota na silhuete e ela faz o que for mesmo que seja pra fazer 3 amostras são 3 amostras a menos que não teve que perder filme pra fazer exatamente é muito legal satisfeito aí? e aí tem alguma dica aí pro pessoal? alguma consideração final? olha a consideração final cobre meus filmes não, não, não não é nem isso a consideração é que tem muita mídia diferente no mercado tem muito fornecedor que sabe o que tá fornecendo agora eu acho que é muito importante quem tá consumindo um determinado produto principalmente quando isso vai entrar na tua linha produtiva você entender realmente o que você tá comprando e você entender qual é a limitação daquele produto por que que isso é diferente do outro quer dizer o nosso não é o único filme no mercado mas eu considero a melhor linha de impressão digital e uma das melhores linhas de recorte por tudo que eu já vi até hoje nossa eu também tô impressionado por mais que tenha uma questão de custo tenha uma questão de variedade etc quer dizer existe uma solução aí pra ser trabalhada e dependendo do que você for fazer entre fazer 50 peças numa serigrafia e fazer 30 numa empresa num recorte ou até 50 num recorte às vezes é mais barato fazer num recorte trabalhar quatro cores num bordado trabalhar quatro cores em impressão digital também é competitivo então em função de tudo isso é bom entender o que tem disponível e como é que você olha o Eduardo tem esse catálogo de amostra que é muito bom pra você mostrar pros seus clientes né bem legal e isso tem um custo então entre em contato com ele né pra que você possa adquirir se você não quer gastar né digamos assim com um monte de filme meu você tem que ter um catálogo como esse pra você mostrar pros seus clientes você tem uma caquela de cores aqui? então isso que eu quero mostrar deixa eu pegar aqui então a gente tem um catálogo de amostras que é o que a gente desenvolveu a partir do Brasil pra conseguir mostrar toda a linha de filme a ideia da primeira página é que a gente tem uma composição realmente complexa de vários filmes aqui tem cinco tipos de filmes pra mostrar texturas pra mostrar acabamento etc a ideia interessante do catálogo é que ele tem na verdade todos os filmes que estão disponíveis e com uma cartela de cores o cliente ou quer dizer quem tá vendendo o produto quem tá prospectando o mercado consegue indicar pro cliente que é isso que dá pra fazer com o metal esse é o toque do metal no tecido e essas são as duas cores que o metal estão fornecidos se o nosso filme só vier assim duas cores é muito fácil agora quando vendo por exemplo um filme com o PS filme que vem numa infinidade de cores é muito importante ter disponível essa cartela ou podemos pegar até o PS com certeza aqui é o PS elétrico que é a lâmpada ele foi feito nessa cor que é o E004 que é o amarelo porém temos disponíveis todas essas cores aqui quando começa a entrar no PS filme essa daqui é uma cartela que já vai mudar nós temos acho que hoje 46 cores tem mais 4 ou 5 unidos pro Brasil que foram lançadas esse ano então a ideia disso é que realmente tem que casar os dois tem que casar os dois mostrar um produto de qualidade o toque sim sim com certeza e muito cliente no mercado às vezes tem uma dificuldade de apresentar o produto e em função disso a gente criou esse mostruário outro motivo pelo qual criou o mostruário é porque todos esses materiais de display são na verdade feitos à mão e qualquer coisa que é feita ou não demanda um grande período de tempo é algo que é artesanal então o mostruário que a gente tem hoje que vem da Itália sai da Itália a mais de 100 euros quer dizer um produto realmente caro quando você começa a ver frete impostos etc etc isso multiplica o custo do produto e a gente está cada vez mais criando ferramentas vamos dizer domésticas ou nacionais para realmente conseguir demonstrar tudo o que a gente tem que eu acho que é uma coisa bem interessante para conseguir apresentar a linha de uma maneira que seja vendável então a ideia realmente é com uma cartela de cores no mostruário você já tem pronto um catálogo vamos dizer assim de amostras que você consegue trabalhar o mercado e o cara só mostrando isso aqui com certeza ele vende porque se ele mostrar só isso aqui não é a mesma coisa o cara quer sentir o toque é bonito mas não está transferido não precisa não dá para ver o recorte não vê a leveza do produto a elasticidade então quer dizer realmente muito diferente trabalhar com algo como isso que quando você chega no cliente você tem que mostrar que o produto não só tem toque zero mas ele tem toda a elasticidade do mundo exatamente eu ia mostrar aqui o Brick é outro filme que é exclusivo da Caesar esse filme é o filme mais espesso de recorte do mundo o Flock já era mais grossinho o Brick é muito mais que ele nossa muito louco é bem interessante isso aqui para boné sim estaremos lançando no stand da Animak na Sine na Sine agora vamos comparecer aí pessoal na Sine o Brick 600 que é a versão mais fina desse filme que inclusive corta super bem na silhuete olha sim sim esse é um pouco mais difícil de cortar na silhuete porque é um filme que é bem espesso mas os outros tranquilo certo e é isso Eduardo o que eu consigo pelo menos esse pessoal que fez as perguntas o Jorge Luiz vai querer alguma coisa o Jorge Luiz é especial o Jorge Luiz não realmente o Jorge Luiz vai ganhar algum prêmio bem específico que é dele mas a gente vai sortear um catálogo de amostras vamos sortear alguns kits etc para o teu pessoal tá certo beleza então cara foi um prazer eu te agradeço foi sensacional cara é o que eu falei para você aquele negócio de o cara só querer vender mostrar aqui não foi muito mais do que isso e para uma próxima nós vamos fazer diversas peças eu acho que interessantes para realmente mostrar para os teus alunos e para os teus seguidores o que dá para fazer com o produto quer sugar mais o Eduardo pode passar e-mail tem o Facebook tem a equipe dele mas tem a feira agora em São Paulo assim o que sai então aparece lá ele vai estar no estande da Roland vou estar no estande entre a Roland a Mimak e a HP trabalhando alguns produtos nossos além de uns clientes fornecedores etc olha eu fui falar isso agora no vídeo você não vai trabalhar lá cara os cara vai te caçar vai vai valeu hein cara eu que agradeço foi joia muito bem vamos fazer mais em breve e aí pessoal gostaram dessa apresentação? espero que você realmente tenha gostado foi feito com bastante carinho para todos vocês e você não tem noção meu filho do trabalho que deu para editar esse vídeo você deve ter percebido que eu estava com o celular para que eu pudesse dar o zoom nas peças para vocês e na hora de descarregar esse vídeo que estava no celular descarregar aqui no meu notebook ele estava completamente corrompido deu um trabalho para recuperar mas graças a Deus deu tudo certo ok? e aí vale lembrar que se você quiser se especializar mais ainda em filmes de recorte só que aí agora com o titio aqui na prática na prática realmente você vai aprender no curso de gráfica rápida tá certo? disponível no site comunidadeweb.com.br como realmente fazer o recorte perfeito como você depilar não é só você pegar a pinça e começar a fazer a depilação tem um macete que facilita muito na hora de você depilar eu vou ensinar aqui para vocês no curso de gráfica rápida tá certo? outra coisa eu vou ensinar para você entrar lá no Google e como identificar se aquela imagem que você quer se é possível você realmente trabalhar com os filmes de recorte da CISER então eu vou te dar toda essa orientação para que você analise a imagem e se é possível você fazer o recorte só que detalhe aí você vai aprender a vetorizar vetorizar aquela imagem que você escolheu certo? e aí o mais importante de tudo vai aprender a fazer a sobreposição não é a sobreposição como o Eduardo fez claro que é daquele jeito só que aqui você vai aprender na prática porque você tem que vetorizar o esquema correto para que você realmente possa fazer a sobreposição não é exatamente como o Eduardo mostrou ali porque estava tudo bonitinho já estava pronto então você tem que saber todos esses detalhes e aí você vai aprender no curso aqui do Titio Alex Falcão certo? no curso de gráfica rápida disponível no site comunidade web beleza? agora se você está aqui assistindo no youtube e não está inscrito no nosso canal você pode se inscrever para que você receba as novidades né? toda vez que eu for postar uma videoaula você recebe uma notificação automaticamente no seu e-mail ok? agora você que é meu aluno e não está inscrito no canal entra aí youtube.com.br barra comunidade web por quê? porque tem muito assunto que está no canal da comunidade web que não tem nada a ver com sublimação e nem no curso de gráfica rápida certo? e aí se você quiser obter mais conhecimento é importante que você acompanhe os meus vídeos também no canal do youtube então é obrigação sua que é meu aluno se inscrever em nosso canal beleza? youtube.com.br barra comunidade web tá certo? obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula